Oi gente, mais um dia. Hoje é domingo, tá frio aqui no sul, então vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul, né gente? Precisa de muita oração. Hoje eu vou fazer um pequeno vídeo, bem rapidinho, provando o lançamento do Cacau Show dos Ursinhos Carinhosos. Oba! Provando o lançamento hoje no domingo. Então dá aquele like, comenta aqui embaixo, ative o sininho e comente aqui embaixo. E não esqueça de ver o vídeo do começo até o final. E pra você que tá chegando agora no meu canal, meu lindo, seja bem-vindo ao nosso canal de rotina. Aqui eu sou a Sara de Porto Alegre. Não esqueça de dar aquele like meio puxado, comentar, se inscrever e compartilhar com amigos e inimigos. Olha o vídeo do começo ao final. E bora lá pro vídeo então? Bora lá! Ajude seu YouTube a baixar e enagrecer, gente. YouTube de baixa renda! Vamos então pro vídeo de provando lançamento da Cacau Show Ursinhos Carinhosos? Bora! Bora! Sem querer do que é uma camiseta Ursinhos Carinhosos, ó gente. Nostalgia anos 80, né? Ursinhos Carinhososos. Ó, esse aqui eu ganhei da minha irmã, que ela comprou um ovo e me deu. E ela me deu também o pequenininho, ó. O Rosinha, da coleção dos Ursinhos Carinhososos, ó gente. Então vamos lá ver o que vai ter nesses ovinhos. Olha só, tá darudinho que comprei da Cacau Show também. Essa aqui eu vou colocar no carro. Quando eu lavar o carro, que tá fedorendo, quando é chuva, né? Que deu do enchente, aí eu vou colocar ela dentro do carro. Então vamos lá. Eu comprei três caixinhas, ó, pra provar com vocês, né? Do lançamento, ó. Tem o arco-íris aqui. Ó, são três caixinhas, ó. Aqui estão os Ursinhos, que você pode achar. E os Ursinhos mais oleosos, que é o transparente. Então vamos lá ver o que tem nessa caixinha. Vamos ver. Olha o tamanho do ovinho. Ó. Vamos provar se o chocolate esse é bom. Hummm. Uma delícia. O chocolate Cacau Show, gente. É maravilhoso. Hummm. Ó. Cacau Show. O Ursinho Carinhosa, gente. Olha que lindo. Então, uma delícia. Chocolate ao leite. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Gente, ganhei o Ursinho da Sorte. Olha que lindo. E do Trevinho. A minha irmã me deu do arco-íris. E peguei do Trevinho, ó. Ó, que gracinha. Vamos abrir mais outro. O chocolate eu não vou provar, porque é a mesma coisa, né? É o leite também, né? Vamos abrir aqui. Vê o que tem aqui. Uh. Gente, que sorte. Olha aqui. O zangadinho, gente. Que lindo. Olha que amor. Então, eu peguei três, né? Diferente. Agora, vamos de novo, né? Pra ver se eu consigo pegar o Rei Leão. Tchan, 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 tchan. É o último, né? Ah, peguei o arco-íris também de novo. Hum. Mas tá bom. Ó. Peguei o da Sorte. O zangadinho. Arco-íris. E o que a minha irmã me deu. Foi um pequeno vídeo que eu fiz pra vocês no domingo. Que hoje eu tomei a corrida. Dá aquele like, comenta, compartilha. E ó. Que gracinha, gente. Olha aqui. Foi um vídeo de experimentar o lançamento da Cacau Show, né? Ursinhos carinhos. Olha só que lindo. Fazer uma capa. Ó. Então, obrigado. Um bom domingo. Aqui tá chovendo. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tenho que trocar o chuveiro, ainda que eu não troquei. Então, um bom domingo. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu vi experimentando. Esse lançamento da Cacau Show dos Ursinhos carinhos. É bem legal, gente. Então, vamos lá, gente. E ó. E comprem. Porque é tão bonitinho. Olha. Tem o zangadinho, o sol, o boa sorte. Animadinho. Eu peguei o zangadinho, o boa sorte e o animadinho. Então, assim ó. Aprovado. Eu gostei. Não esqueço aqui de like, comentar, compartilhar e ajudar o seu YouTube de baixa renda. YouTube de baixa renda. Eu preciso de você pra crescer. Então, tá uma boa semana, um bom domingo e até o vídeo. Fui!